O TIEMA DO TRACK Escrevo para ti, Deus, este poema Pois sem ti só me resta a tristeza Nunca me senti só por causa deste amor Que me leva a profundezas Agora Deus sente só, este som Que declara o meu amor For you God, bad things I lost Cause of care and their grace in my heart So I won't buy the cross To be owned and be called To be held by the blood Desde o princípio com Adão e Eva O homem carregava a duração e essência Por isso te adorava com excelência Mas agora trazemos a transparência Aquilo que o pecado de nós afusenta Quero declarar o meu amor por ti Senhor Jesus Quero declarar o meu amor por ti Meu Senhor Quero declarar o meu amor por ti Oh Jesus Quero declarar o meu amor por ti Oh Jesus E sempre que orava Eu só pedia Mas desta vez Deus Quero declarar o que eu sinto por ti Dizer o quão formoso tu és Sinto só Não há lei ou condenação Para aqueles que em Cristo estão Eu te amo apesar de teres me amado Primeiro foi com Cristo que me tornaste Um cordeiro, filho de adoção Envia o superdício, filho no meu coração Ah papai, meu amor por ti Ultrapassa a dimensão Natural Não é ficção, é espiritual Meu amor verdadeiro Pelo mundo inteiro Se entregas como cordeiro Nosso amor é pleno Puro e perfeito Ultrapassa os termos Vem de lá de dentro Ele está se movendo E eu espero ver-te bem de perto E alisar os teus cabelos Vem de lá de dentro Quero declarar o meu amor por ti Senhor Jesus Quero declarar o meu amor por ti Meu Senhor Quero declarar o meu amor por ti Oh Jesus Quero declarar o meu amor por ti Oh Jesus Tantas experiências passamos Em conjunto nosso amor Levou o diabo à falência Porque sempre estamos juntos Nadie irá me separar deste belo amor Que é um ânimo benigno e sofredor Regozismo no Senhor Pois o risco é um louvor Tu me deste o dom da vida E mais um dia tiraste o meu silício Em esse injusto de alegria Grandes coisas por mim Tu fizeste Me exaltaste não Permetisse com que inimigos Se alegrasse sempre que pecasse Antes perdoaste-me Tiraste da dimensão de pecador E se tornaste meu justificador O Yim tem muita dor Mas a minha alma está cercada pela Bondade do meu Senhor E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto